O Flamengo venceu o Maringá por 7 a 2, nesta quarta-feira, 26, e garantiu vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. O mais querido conseguiu suprir com folga a derrota de 2 a 0 no Paraná, quando o interino Mário Jorge ainda estava no comando da equipe. No Maracanã, Sampaoli deu outra postura ao Mengão e um detalhe deixou a nação agitada nas redes sociais. Para os torcedores que foram ao Maracanã, encontraram um jogo movimentado desde um grau tempo. Sabendo o revés sofrido fora de casa, o time carioca entrou em campo ligado, querendo recuperar o placar o mais rápido possível. Até por isso que Thiago Maia conseguiu fazer o primeiro com 2 minutos de jogo. A igualdade no agregado veio 17 minutos depois, na cabeça de Pedro. Gabigol, de pênalti, agitou a torcida na virada que até seria ameaçada com um susto dos visitantes. Foi aí que brilhou a estrela do Coringa. Antes mesmo de ir para o intervalo, Gerson conseguiu salvar o pescoço de Fabrício Bruno, que havia cometido um gol contra anteriormente. O quinto veio no pé de Everton Cebolinho, que segue recebendo mais chances com Sampaoli. O Maringá calou o Maracanã novamente, por alguns segundos, com o gol de Bruno Lopes. O tento irritou muito a nação, principalmente por outro lance contestável de Fabrício. Para definir de vez a festa rubro-negra, Pedro fez mais três para fechar a conta. Com a situação resolvida na Copa do Brasil, o Flamengo pode focar agora nos outros compromissos da temporada. O rubro-negro enfrenta já no próximo domingo, 30, o rival Botafogo, novamente no Maracanã. Depois do clássico, Jorge Sampaoli e companhia arrumam as malas rumo à Argentina, onde o mais querido pega o Racing, em Avelaneda, na outra quinta-feira, 4. Até lá, a nação pode comemorar mais uma classificação no Rio de Janeiro.